Eu queria falar pra você se inscrever no canal do meu amigo Carlos BR AK77 O canal dele é muito foda, com vários tutoriais e vídeos de jogos, muito foda Então, agora vamos para o vídeo de Agaro Fala galera, beleza? Nós estamos aqui com um vídeo de um jogo, que é Agaro Jogo, dá muita raiva Então, eu já gravei da Apple, que vocês já devem ter visto E agora eu vou gravar Agaro, tipo, porque deu vontade de jogar, entendeu? Então, vocês viram que eu mitei, né, no da Apple E então vamos ver se eu consigo fazer isso também no Agaro Então vamos ver Beleza Deixa eu só perfisar aqui, galera Deixa eu tirar essas Beleza Tchau C'est rápido, né? O nosso canal aqui, o nosso canal aqui, vamos no outro FFM, aqui onde fica o Facebook, aqui fica o próximo FFM. Ai que lerdo! Vai, beleza. Olha como eu já tô virando já, aqui eu tô no nível já, tipo deixando esse tamanho assim daí, aqui eu lembro W da massa e é espaço que faz você se separar. Ajuda, ajuda, eu ajudo, eu vou ser morrer, porra, porra, matei, ah, foi querer se vir, né, vem então, filha, ai, 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 não, ah, mano, um agulho, tá louco, peraí, desculpa, largou, 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 tá do mesmo, vai, não, de novo, cocielo, aham, cocielo, sei. Opa, cê é meu, cê é meu, cê é meu, vamos ver, dois olhos, ai, tá foda, vim, tapar novamente. Preciso achar um amigo. Preciso achar um amigo, sério que eu fiz isso, sério, nossa, não acredito, e sem querer, ah, mano, eu só tô 3 anos pronto com as pessoas, 3 minutos de, 4 minutos de vídeo, não fiz nada, ó, esse aqui é meu, esse você é meu, desenha, amém. Peguei bastante, ai, eita, porra, morri. Sempre quando eu custo, ah, mas os caras são amigos, claro, meu Deus, não tem como, porra, isso que dá raiva. Olha isso. O cara tem primeiro óbvio, né? É agora, agora, agora que nós conseguimos. É só não travar. Beleza. Vem, dois, vem, dois. E que eu tô pegando hoje, eu tô pegando. Um escudo, não. Beleza. Droga. Vai separar. Vai separar. Como você é que era? Por que tá vindo e me vendo e o cara lá, porra? Ah, mano, bem na hora, tá louco. Será que nesse parão? Não, mano. Que ódio. Beleza. Só formando aqui. Nem, meu Deus, nem 200 pontos, eu tô, mano. Tô muito ruim. Verdade. Cadê? Verdade. Ah, tinha que pegar no piso. Vamos pegar ali. Uuuu, é viu? Errou trouxa. Você já não tá? Ah. Nossa. Entendi porque ele tava vindo pro meu lado. Ai, ai. Ufa. Errou. Sobe. Só vem. Acho que o pó não vai conseguir ver. Ah, pensei que... Ah, não. Pensei que... Ó. Pensei que era parede, mas... Era coisa pior ainda. Eu ainda tô aqui pelo... Vou pegar uma senzãozinha aqui. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Muito bom! Ah! 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 Não apertei! Nossa! Tá, segundo jogo aqui do vídeo Acho que eu queria fazer assim Vamos com Fully Rider Não Fully Rider não Vamos com Que jogo Que eu poderia mostrar pra vocês Acho que vamos fazer um Parte 2 Da Epic Estou ansiado nesse jogo, galera E isso vai ficar para o próximo vídeo Espero que tenham gostado Desse vídeo De azar Eu não fiz muita coisa, só 400 Mas eu procuro Eu procuro que existe esse mundo Eu já pedi 27 mil Quando eu jogava no meu celular Então Um beijo A todos e se falou Tchau 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 Tchau